A indústria catarinense quer discutir com a Assembleia Legislativa os projetos que estão em tramitação e que dizem respeito ao setor industrial e ao desenvolvimento do Estado. Muitas vezes o impulso para o crescimento de determinado setor passa pela aprovação de leis. Nós queremos discutir com o deputado alguns projetos que dizem respeito não só ao setor industrial, mas ao desenvolvimento do Estado. São projetos que podem propiciar a retomada, ajudar a retomada do crescimento da economia em Santa Catarina, a geração de empregos relacionado com a facilitação dos investimentos, o que passa pelas licenças ambientais, um sistema mais ágil. Enfim, são todos projetos voltados para a retomada do crescimento em Santa Catarina. Projetos de lei que passaram pela Assembleia Legislativa e outros que tramitam na Casa, alinhados com a indústria no Estado, foram apresentados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Silvio Drevec, do PP, durante encontro com dirigentes da indústria na Fiesc. Para ele, quando se fala em indústria, fala-se também no trabalhador, que depende de empresas fortes para garantir emprego e qualidade de vida. Esse relacionamento com a Fiesc, cada vez mais intenso, cada vez mais profícuo, tem colaborado tanto para a Assembleia Legislativa, quanto para o setor da indústria, porque muitos projetos que tramitam na Assembleia, principalmente de iniciativa parlamentar, se não aperfeiçoar, se muitas vezes não tivermos as informações para poder deliberar pelo sim ou pelo não, poderiam trazer prejuízos tanto para a população quanto para a própria entidade. Então, eu quero também ressaltar que esse convite, a nossa participação, além dos projetos que eu falei, ele tem uma importância muito grande no sentido de continuar construindo parcerias, em especial comunicação e informação entre a Assembleia Legislativa e a Fiesc.